Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Draw Mask, que é o novo membro na família. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque são os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. Depois não deixa de passar lá no meu segundo canal, que tá saindo muito vídeo da hora lá, eu tenho certeza que você vai gostar, primeiro link na descrição. E galera, eu fui convidado pra poder fazer lives numa plataforma que chama StreamCraft, é uma plataforma nova, e eles me chamaram pra poder fazer live lá. E é uma plataforma que o foco principal é a galera assistir pelo celular, então baixa o aplicativo, e na parte de convites, coloca o meu ID, que tá aí embaixo na descrição, pra você já ganhar algumas moedas virtuais, que você pode mandar para o seu streamer favorito. Então me segue lá, é só procurar lá por Kili.br, do jeito aparecendo aí na tela. E vamos começar em 3, 2 e 1. Pessoal, pessoal, vocês não vão acreditar, velho, a melhor coisa do mundo aconteceu, mas eu não vou contar, eu vou mostrar, vem cá. E meu bebezinho tá dormindo, vocês querem ver meu bebezinho? Meu bebezinho! Achou meu bebezinho! Ô gato! Tá, vocês devem estar se perguntando como é que isso aconteceu. E eu respondo, foi obra do acaso e nada mais, eu juro. Sei. Posso ganhar um gato? Deixa eu ganhar um gato! Um gatinho pequenininho! Que tipo de pessoa invadiria a privacidade e o seu de alguém pra incomodar com perguntas constantes? Um gato! Aí depois de muito tempo de insistência, chegou uma boa notícia. Ah, que bonitinho! Essa gata teve filhotes! É de alguma amiga sua? Não, é da amiga da sua irmã. Jura? Ah não, o que foi que eu fiz? Sabeta, diz a mãe que a gata da sua amiga teve cria. Isso é verdade? Aham, já nasceu. Hummm... Ah não, o prato quebrou. Sabe o que não quebra quando cai no chão? Um gato! Um gato! Ah, ela arrancou minha mão de novo! Sabe quem não iria te morder? Um gato! Um gato! Não, um gato morre. Ah, a internet caiu não tem nada pra fazer. Sabe o que não precisa de internet para funcionar? Um gato! Você vai voar pra bem longe! Um gato! Um gato! E depois de muito esforço, ela aceitou pegar um gatinho. O problema é que a gente teve que esperar um tempo até ela crescer um pouquinho antes de pegar ela. E é sério, chegava a ser agonizante ter que ficar esperando enquanto eu ficava recebendo fotos dela bebezinha. Mas, depois de muita paciência, chegou o dia. Olha que bonitinho! Você tá mordendo um cobertorzinho nesse frio? Sério? Meu Deus! Que bonitinho! Quem? Uma coisa fofa! Ah, pegou meu dedo! Não! Muito bonitinho, gato filhotinho! Tá frio? É! Tem que cober! Deu ficar frilhote pra sempre! Você se cobriu? Se cobriu! Meu Deus! Eu acho que uma das maiores perguntas que vocês podem estar tendo é... Ela é brava? Bem... Você não vai ficar brava, né? Não vai ficar brava, não? Ai! É gostar! Meu gato também faz isso, só que com uma força maior. Não! Por favor, tenha piedade de mim! Tenha piedade de mim! Oh, você tem piedade de mim! Ah! Não tem piedade de mim! Ah! Eu morri! O meu faz a mesma coisa! Gata, você não faz sentido! Você não faz sentido, não! Não, não, não! Eu não gosto de gato! Nossa, você já mete a unha! E começa a morder! Meu Deus do céu! Coisa mais gostosa! E não me chame de monstro! Eu comprei brinquedos pra ela também! Então, gata! De acordo com o tutorial, eu tenho que te dar alguns brinquedos que todo gato tem! O primeiro é um rato de brinquedo! Você pode brincar com ele à vontade! E parece que eu tinha que comprar isso daqui também! Aí você pode girar ele, eu acho! Acho que assim funciona, né? E por incrível que pareça, ela até que tá se dando bem com minha cachorra! Nossa! Ela ficou brincando, pulando, dando pacado uma na outra! Mas nada de coisa raivosa! Isso é meio que um milagre, velho! E o que eu acho fofo é que mesmo ela sendo pirracém, tá subindo no meu teclado! Nossa! Eu tô tentando derrubar minha tela! Ele tem que ter um teclado branco! Jolini, para! É até que zantinho! Ou só sendo louca mesmo! Nossa! O gato é meio doido, né? O que tá acontecendo aqui, velho? Ela é absurdamente calma! Tanto que eu tô gravando tudo que vocês estão escutando! E ela não acordou até agora! Mas sério, tá sendo muito bom ter um bichinho calminho que deixa de fazer carinho! E que te faz companhia, velho! Então, digam olá pra nova integrante do canal! A Jolini! Que também conhecida como Jojo! Muito fofinho! O gato é muito fofo! Mas o mais engraçado é que ele gosta de receber carinho! Só que a gente não sabe o quanto ele gosta de receber carinho! Porque, tipo, chega uma hora que ele cansa! Mas aí, como que você sabe que ele cansou? Quando ele começa a te morder e tacar as unhas no seu braço! Aí você sabe que ele cansou! Ele podia avisar de outro jeito, né? Tipo, sei lá, simplesmente levantar e sair! Mas não, ele começa a te morder e te arranhar! Aí eu fico com o braço todo marcado! É incrível! Mas no final, é muito bonitinho! É muito fofinho! Mas se você tem algum animal de estimação, o que ele costuma fazer de doidura? Fala aí embaixo nos comentários! Então é isso, galera! Se vocês quiserem mais vídeos assim de animações, contando histórias, mais vídeos do Draw Mask, deixa o like pra eu saber! E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal! E não deixa agora de passar lá no meu segundo canal! Primeiro link na descrição! E segunda-feira eu começo minhas lives lá na StreamCraft! Então me segue lá! Coloca o meu ID nos convites pra você já ganhar moedas virtuais! E acompanhar as lives junto comigo! Então é isso! Eu espero te ver no próximo vídeo! E tchau! Tchau! Tchau!